Olá, é uma alegria nós começarmos novamente o Diálogo Aberto para ter esse encontro com você que acompanha a programação da TV Nazaré e o nosso programa aqui. O Diálogo Aberto justamente quer ser esse espaço de temas atuais e do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de um tema muito atual, tenho certeza que você vai participar, você sabe que o programa é ao vivo e você pode participar. O Estatuto do Torcedor, ele foi sancionado em 2003, nós estamos em 2013, então são 10 anos de caminhada. O que mudou com o Estatuto do Torcedor? O que é esse estatuto? Como envolve as várias responsabilidades dos clubes, dos dirigentes, dos torcedores? No Estado do Pará, como é que está a situação? Por exemplo, foi criado agora o Juizado Especial do Torcedor. O que são esses juizados? Nós temos acompanhado pela imprensa constantemente atos de vandalismo, de violência, das torcidas organizadas, mortes até, como aconteceu no último jogo do Corinthians lá na Bolívia. Quer dizer, são situações graves. O que é que tem sido feito para reverter esse quadro? Então, o programa de hoje vai ser sobre esse tema. O Estatuto do Torcedor e como diminuir a violência no futebol. O nosso convidado aqui é o promotor de justiça Domingo Sávio. É uma alegria tê-lo aqui para conversar de um tema do interesse da opinião pública de todos os telespectadores que nos acompanham aqui no Estado do Pará, mas também nos estados vizinhos. Bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores da TV Nazaré. É uma alegria estar aqui nesta televisão, neste canal, nesta casa que leva um tipo de informação diferente para a população paraense. É uma televisão que anuncia os fatos de forma diferenciada dos demais meios de comunicação. Então, é um prazer muito grande estar aqui para participar deste programa com você. Ok. E você pode participar. Eu, como eu disse no programa passado, agora a cada programa a gente faz uma pergunta para que você responda. Você liga para a nossa produção. Nós temos aqui uma equipe à disposição para receber o seu telefonema e você pode responder. A pergunta de hoje é a seguinte. Em sua opinião, quais as medidas que deveriam ser tomadas para evitar a violência nos estados de futebol? Pergunto novamente. Em sua opinião, quais as medidas que deveriam ser tomadas para evitar a violência nos estádios de futebol? Basta ligar para 4006-9211. Eu espero a tua participação. Nós temos todo o programa e você pode ligar. Vamos começar, promotor, com o que é o Estatuto do Torcedor. Talvez as pessoas que estão nos acompanhando perguntem. O que é esse Estatuto? Como é que ele funciona? Então, em 2003 foi promulgada a lei chamada, conhecida como Estatuto do Torcedor, para que? Para regulamentar tudo o que acontece em volta de um espetáculo de futebol, de um futebol profissional. Desde a vinda do ingresso, desde a segurança do torcedor, na transparência da organização, na relação que tem o futebol com a justiça desportiva, que é uma justiça própria. Ou seja, todos os aspectos que envolvem uma partida de futebol, um campeonato de futebol profissional no Brasil, esta lei veio regulamentar todos esses aspectos. Certo. Se você tivesse de destacar os pontos mais evidentes, assim, em relação, porque o Estatuto tem várias realidades, que pontos você destacaria? É difícil de destacar um ponto, porque é um elo, tudo é interligado. Então, por exemplo, nós vimos na questão da segurança do torcedor, nós vimos na própria elaboração do campeonato, na organização do campeonato, nós temos relação também com a justiça desportiva, com, nós temos bem claro a situação do mandante do jogo, porque cada partida de futebol, acho que a grande maioria dos torcedores acompanha o futebol, mas é bom que se diga que cada jogo de futebol tem um mandante, um clube mandante. Por exemplo, ontem, Remy e Paissandu, o clube mandante foi o Paissandu. Então, o Estatuto regulamenta e define quais são as obrigações do clube mandante. Então, o Paissandu tinha ontem uma organização, a organização a seu cargo. Então, é o Estatuto do Torcedor que leva isso. Então, como eu estava te falando, na verdade não dá para separar o que é de mais importante. Nós temos no final, nos artigos finais do Estatuto, aborda a questão criminal, a questão do crime cometido dentro ou nas imediações do estádio de futebol. O que é que configura crime, por exemplo, para quem está nos acompanhando? Se a gente tem que colocar em ação o Estatuto do Torcedor, o que é que configura uma infração, um crime? É variado. Por exemplo, uma coisa que não era criminalizada e agora é, é o cambista. Antigamente, você poderia atribuir ao cambismo algum crime na lei do consumidor. Agora não. O Estatuto do Torcedor veio criminalizar aquela ação do cambista que vende o ingresso por um preço muito maior do que o de capa. Um ingresso que custa R$ 30,00, se ele vende a R$ 40,00, R$ 50,00, ele comete crime já estabelecido no Estatuto. Aqueles torcedores que brigam dentro ou nas imediações do estádio até uma distância de 5 mil quilômetros, pode ser enquadrado como crime. Um torcedor que, mesmo fora dos 5 mil quilômetros, esteja portando objetos, pedra, facas, bombas, que nós conseguimos pegar na maioria das vezes, também é atribuído crime a esse tipo de conduta. Então, como eu estava lhe falando, vem desde a organização do campeonato até a criminalização daquele torcedor que não se comporta como torcedor e sim como um marginal, um bandido. Por que nasceu, Domingos Sávio, a exigência de se criar um Estatuto do Torcedor? O que é que acontece? Quer dizer, o esporte é uma ocasião também de congraçamento, é um momento de alegria, é um momento de... Por que que se nasceu essa... Quase que foi forçado a se criar um Estatuto para resolver certas situações? Pela demanda de violência que as partidas de futebol estavam apresentando. Para quem tem um pouquinho mais de idade, o futebol era um lazer mesmo, as famílias. O Brasil é pentacampeão mundial, o Brasil é conhecido pela sua maneira de jogar futebol. Só que com a violência crescendo, e aí não é uma questão só do futebol, isso é uma questão da sociedade. O ser humano está mais intolerante, o ser humano passou a ser mais violento. E essa violência que já está na sociedade, que está nas casas, onde o homem bate na mulher, está nas ruas onde um assaltante vem e coloca a arma na cabeça de um transeunte, migrou para o futebol. Então, essa lei veio disciplinar tanto nessa questão criminal, como na desorganização do próprio futebol. Antigamente, por exemplo, nós tínhamos um campeonato que caía um dos times, por exemplo, da Série A para a Série B. Se o clube era poderoso, ele virava a mesa, que na linguagem do futebol nós falávamos assim, virava a mesa. Então, por exemplo, se o Flamengo caísse, com a força que tem o Flamengo, ele não iria para a segunda divisão, ficaria na primeira. Aqui em Belém, se o Rêmio Paissando caísse no campeonato paraense, viravam a mesa e não cairiam. Então, o Estatuto do Torcedor veio nesse aspecto regulamentar isso e a questão da violência, que, como eu lhe falei, é um problema do ser humano. Nós, seres humanos, temos essa tendência da violência, muitas vezes. Nós não freamos a violência. E, como eu lhe falei, infelizmente, essa violência migrou para os estádios e o Estatuto veio para isso. O Estatuto do Torcedor, como lei específica, ele exclui o Código do Direito do Consumidor, por exemplo, o que você falou aí no Estatuto tem as várias cláusulas, inclusive, em relação ao consumidor, em relação ao torcedor. Exclui, então, a defesa dos direitos do consumidor? Muito boa pergunta. Essa não exclui, porque é bom que fique claro que a relação do torcedor com o clube, com o campeonato, é uma relação de consumo. O torcedor, ele compra o ingresso. A partir do momento que ele compra o ingresso, se estabelece a relação de consumo. Então, por exemplo, o juizado que você vai abordar posteriormente, o Juizado Especial Torcedor, que ontem esteve funcionando pela primeira vez no Mangueirão, ele funciona como Juizado Especial Criminal e Juizado Especial Cível. Se algum torcedor se sentir lesado na parte cível, na relação de consumo, ele pode procurar o Juizado, sim. Sei. Quer dizer que isso aumenta uma relação de consumo. É uma relação de consumo. É uma relação de consumo. Então, é importante que o torcedor conheça bem aquilo que ele pode, os seus direitos. Ele pode, perfeitamente, procurar o Juizado. Quem é que tem o dever de garantir a segurança, por exemplo, dos torcedores nos campos de futebol, nos estádios? Veja bem, o Estatuto estabelece que o clube mandante, ontem foi o Paissandu, domingo que vem será o clube do Remo, ele tem que providenciar, pelo que o Estatuto fala, toda a logística da segurança. Ele tem que oficiar a Polícia Militar, a Polícia Civil e todos os demais órgãos de segurança. Qual é a expectativa de público? Por quê? Porque se ele tiver uma expectativa de público de 40 mil torcedores, o aparato policial do Estado, a estrutura é uma. Se ele propõe uma expectativa para 20 mil torcedores, o aparato é outro. Então, começa com o clube mandante e aí, respondendo mais diretamente a sua pergunta, cabe aos órgãos de segurança do Estado. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Vigilância Sanitária, Secretaria de Economia e todos os órgãos que trabalham com isso. E quando acontece uma falha dessa, uma falha de segurança, como é que acontece o processo de indenização, por exemplo? Vamos pensar que existe alguma situação dessa que não foi cumprida, como é o processo? Aí você tem que especificar se no lado cível ou no lado criminal. Certo, vamos no cível, porque quem todos acompanha, vamos no cível primeiro e depois... Então, por exemplo, vamos supor, um torcedor compra o ingresso e por uma razão qualquer não conseguiu entrar, por um defeito na catraca ou porque houve algum problema e ele não conseguiu ver o espetáculo de futebol. Ou vender um número de ingressos maior do que a capacidade. Maior, exatamente, o que a capacidade permite. Então, ele pode procurar o juizado especial e fazer a sua reclamação, que muito provavelmente ele será ressarcido do valor do ingresso e talvez possa culminar com uma multa. O que é que mudou? Nós temos 10 anos da aplicação da lei, né? 2003, 2013. O que é que mudou em relação ao longo desses anos, depois da aplicação da lei? Porque a gente constantemente vê violência, vê atos de vandalismo, de intransigência, situações realmente muito perigosas para a vida social. Será que mudou alguma coisa com a aplicação desse estatuto? Nos estados, nas capitais que já funcionam, o Juizado Especial Criminal, e aí é com o Juizado Especial Criminal que você aplica o estatuto do torcedor, a violência reduziu em média 70%, 80%. Em Recife nós temos esse número, no Rio nós temos esse número, em São Paulo também, em Curitiba. E agora no Pará nós estamos implementando, foi implementado a partir de ontem, então o decreto da violência é propriamente dito. Agora, como eu estou lhe falando, explicando, a sociedade está violenta. Então, por exemplo, num evento de futebol, a violência nos estádios diminuiu, ao redor do estádio diminuiu, mas nos bairros mais afastados, não tanto. Por quê? Porque os torcedores botam as camisas dos seus clubes, ou das suas torcidas, e de forma inesperada, incompreensível, passam a praticar violência, e aí é que o estatuto pode atuar, o Juizado Especial pode atuar. Ou seja, se nós pegarmos isso aqui, nós poderemos diminuir a violência, já com o Juizado Especial atuando, como ontem atuou. Quais os nossos deveres, os direitos, os deveres do Estado, talvez se você desse algumas pistas assim que possa ajudar, mas você pode responder no próximo bloco. Antes da gente ir para o apoio cultural, eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Novamente, relembrar, para você ligar, aproveitar enquanto está o programa ao vivo, você pode ligar para o 4006-9211. Em sua opinião, você, o que é que acha? Quais são as medidas que deveriam ser tomadas para evitar a violência nos estádios de futebol? O que é que deveria ser feito? Em relação ao Estado, em relação à própria torcida, em relação aos clubes, em relação à torcida organizada, na sua opinião, o que é que deve mudar? O que é que deve ser feito? Que medida deve ser aplicada? Espero a tua participação. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida, falando sobre o Estatuto do Torcedor e, mais especificamente, nós vamos falar sobre o Juizado Especial do Torcedor, que começou a funcionar aqui em Belém. Estamos de volta com o Diálogo Aberto e falando hoje sobre o Estatuto do Torcedor e sobre o Juizado Especial do Torcedor. O nosso convidado é o promotor de justiça, Domingo Sávio. Ele respondeu no primeiro bloco várias coisas que nos ajudam a entender melhor como fazer, inclusive a responder com esse questionamento que eu fiz no primeiro bloco, das medidas que deveriam ser adotadas para diminuir, para evitar violência nos estádios de futebol. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta ao promotor, você pode também ligar para o 400169211 e participar aqui do programa tirando a sua dúvida. Não só respondendo a pergunta, mas também tirando alguma dúvida que você tenha. Então, nós falávamos, promotor, da questão dos direitos e deveres, no caso do torcedor, mas em relação ao Estado e em relação aos times de futebol, aos clubes. Veja bem, o Estado e os clubes não têm direitos. Eles têm o dever de prestar o bom serviço. O Estado, no que diz respeito à segurança, e os clubes, volto a frisar, o clube mandante, na prestação do serviço para o consumo que o torcedor, quando adquire o ingresso, passa a estabelecer. Então, o Estado e os clubes têm apenas dever emprestar bons serviços ao torcedor que vai ao estádio. Sim, de uma forma ampla e irrestrita, vamos dizer, né? Exato, exato. Vamos falar, então, sobre o Juizado Especial do Torcedor. Ontem, como você disse, foram criados esses Juizados Itinerantes, esse Juizado Itinerante que começa assim, mas depois vai ter um local fixo onde vai atuar. Eu queria que você explicasse o que são esses Juizados Especiais do Torcedor. O Estatuto do Torcedor, ele previu que cada Estado poderia criar o seu Juizado Especial do Torcedor. Ele funciona como uma vara comum, que julga no Tribunal de Justiça, nos fóruns civis e criminais. Funciona com o juiz de direito, com o promotor e com o advogado, que na maioria das vezes é um defensor público. Então, alguém é pego, cometido um crime, que o Estatuto do Torcedor tipifica. Então, essa pessoa, esse cidadão é levado, está funcionando num ônibus, já que é itinerante, todo equipado já para fazer esse julgamento comum, como se fosse no fórum civil ou criminal, na hora lá que é pego no estádio. Quer dizer, logo que acontece a situação, logo é julgado ali? Logo é julgado. Então, alguém está portando uma faca, uma bomba no estádio ou nas imediações do estádio. A polícia militar pega, leva para a polícia civil, que já funciona também no mesmo local, onde está instalado o Juizado. A polícia civil faz o seu procedimento, entrega ao promotor, o promotor oferece a denúncia e aí começa todo o julgamento, com o advogado fazendo a defesa e, ao final, o juiz dando a sentença para aquele caso concreto. Ou seja, já sai do estádio, no caso, o Mangueirão, já sai com a sentença proferida. Vários estados já aplicam essa, já atuam nesse tipo de juizado do torcedor. Existe já no Brasil uma certa, vamos dizer, frequência, regularidade da atuação desse juizado? Ou o Estado do Pará tem sido um dos pioneiros? Não, o Estado do Pará não é pioneiro. Nos estados onde o futebol é muito forte, na região sul, sudeste e nordeste, Bahia, Pernambuco, Ceará, já existe. Então, o Pará talvez seja o primeiro do norte a fazer isso, mas já com atraso de 10 anos. De 10 anos, quer dizer, uma coisa... Ainda bem que chegou, né? Ainda bem, eu prefiro não lamentar o tempo que passou e agora construir um juizado que possa ser modelo, quem sabe, para a região norte e para o Brasil. Então, ontem, você fala, neste domingo, né? Aconteceu o jogo, o segundo jogo do Remo Paysandu e nasceu esse... Foram colocados três unidades do juizado itinerante, do juizado do torcedor, especial do torcedor. Eu queria que você falasse um pouquinho dos resultados concretos. Teve o jogo e depois da partida houve alguns, como é que eu posso dizer, procedimentos, né? Algumas situações. Alguns eventos. É, porque foi o pontapé inicial, vamos dizer, do juizado. Qual foi o resultado dessa ação? Você vai me permitir pegar uma cola... Pode pegar, não tem problema. Para quem está nos acompanhando, eu acho que é melhor ainda. Pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado, então nós tivemos 18 pessoas envolvidas e já julgadas, 18. Três na venda de ingressos, no camismo, foram pegos duas pessoas praticando o camismo. Então, eles pegaram uma pena alternativa de ficarem afastados dos estágios de futebol durante seis meses. Então, durante os próximos seis meses, esses dois escambistas vão se apresentar no local que foi especificado na sentença, duas horas antes e só sairão duas horas depois do evento futebol. Então, por exemplo, no próximo domingo nós já teremos, Remy Paissandu, esses escambistas irão se apresentar duas horas antes, às 14 horas e sairão só duas horas depois, 18 horas do local em que o juiz mandou eles se apresentarem. Tivemos também 13 pessoas na prática do tumulto, que é previsto no artigo 41 do estatuto, 13 pessoas. E eles ficaram com uma pena maior durante 12 meses, ou seja, um ano, estarão que cumprir a mesma pena. Duas horas antes, duas horas depois, local estabelecido pelo magistrado na sentença. E também três pessoas portando instrumentos para a prática de violência. Aqui não está especificado se foi bomba, se foi faca, se foi pedras, qual foi o artefato que foi usado. Alguma coisa inapropriada para aquele ambiente. Para o ambiente. Mas que não, com o fim de... E que poderia ser usado como instrumento de violência. Que poderia ser usado como instrumento de violência. Então, três pessoas também com a pena de 12 meses. É bom eu explicar, Eduardo, para você e para os seus ouvintes, como é que funciona. Como eu falei, quando chega um fato previsto no estatuto, há o julgamento comum. No meio do julgamento, o promotor oferece a transação... Nesse julgamento, só para a gente se situar melhor. Quem compõe esse juizado, vamos dizer? Juiz, promotor e advogado. Agora, a polícia judiciária, se precisar de uma perícia, por exemplo. Lá, a polícia judiciária, a polícia civil, com o Renato Chaves, já está lá para fazer a perícia, se necessário. Então, durante o julgamento, o promotor de justiça oferece o que a gente chama de transação penal. Diz para o acusado, olha, você está respondendo o processo criminal, você poderá pegar uma pena de dois, três anos de reclusão. Ao invés disso, eu te proponho que tu deixes, como uma pena alternativa, tu deixes de frequentar os estádios, aí dependendo da gravidade, se estabelece o período, seis meses, um ano, dois anos, até três anos, você fica afastado do futebol. E aí cabe ao acusado aceitar ou não. Ele pode não aceitar, claro, porque é uma proposta. Então, ele não aceita, mas ele responderá um processo criminal e, muito provavelmente, ser apenado com pena de reclusão, ou seja, ficar, na linguagem popular, na cadeia mesmo. Sei, mas, por exemplo, ele pode também pagar uma multa, pagar um... Só se nós não temos essa previsão no estatuto. Por quê? Qual é a ideia, qual é a inteligência desse artigo, dessa proposta? É afastar do estádio de futebol aqueles maus torcedores. Aqueles torcedores que não vão para se divertir, para o lazer, para a festa, que é um evento como é o R.M. Paissandu, e sim para brigar. Então, a finalidade disso é exatamente você excluir desses espetáculos esse tipo de... De fato, afasta muita gente, deixa de... Muitas famílias ou pais que querem levar os filhos ficam preocupados. É uma situação realmente... A minha filha mais velha, Ana Luíza, que acho que está nos assistindo, me pediu... Um abraço, Ana Luíza. Me pediu ontem para ir, anteontem, para ir ao estádio e eu, com uma certa dúvida, aliás, com uma dúvida concreta, não levei com medo da violência. Então, esse tipo... Somente o que tinha acontecido nos jogos anteriores. Então, eu fiquei temeroso em levá-la e, como eu, diversos pais que estão nos assistindo, diversos tios que levam sobrinhos, Então, eu acho que isso... A violência afastou as crianças e a família. Eu acho que, a partir de agora, não. Acho que nós vamos ter as famílias de volta. Certo. Agora, eu queria saber... Por exemplo, você falou que 16 torcedores foram proibidos de comparecerem durante o ano. Né? Durante o ano, eles não podem participar do jogo do Raim ou do Paissandu. Dezoito. 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 Sendo dois, seis meses e... Dezesseis. Um ano. Então, quem garante que isso realmente vai acontecer? Como é que... Porque, muitas vezes, o que é que acontece é que as pessoas veem as penas que são aplicadas, mas depois não acontece, né? Existe aquele sentido de impunidade, vamos dizer, ou que se dá um jeitinho, alguma coisa acontece. Como garantir que esse fato realmente aconteça, que essa pena realmente será cumprida? Toda sentença penal, a partir da sentença que existe, você é o juiz, você dá uma sentença, lava uma sentença, vai para um outro juiz fazer o cumprimento disso, que é o juiz das execuções penais. Então, agora, a partir de agora, essas penalidades vão estar a cargo do juiz das execuções penais. Alguém pode garantir? Não. Mas aí, também, sabiamente, o estatuto faz a previsão. Se, digamos que o Raimundo, que foi apenado para ficar afastado dos estádios no período de um ano, se ele não se apresenta no local e vai ao estádio de futebol, ou ainda que não vá, não se apresente no local, essa pena alternativa será cancelada e ele responderá ao processo criminal. Eu queria agradecer, desculpe um pouquinho, de vez em quando eu estou sucindo, nós estamos no período do inverno amazônico, inclusive vai ser um dos temas de um dos próximos diálogos abertos, essas gripes constantemente que a população, de um modo geral, eu também peguei. Eu queria agradecer a você que está nos ligando, participando, respondendo a pergunta que eu fiz sobre as medidas que deveriam ser tomadas. Então, o Armando Oliveira, um grande abraço, Armando, ele diz, mais fiscalização na entrada é o que está faltando, isso é um ponto. Depois, o Eduardo Arruda, da Cidade Nova, 8, pegar o dinheiro e investir na educação, sendo que a educação é a base de tudo. Se no jogo é gasto quase meio bilhão de reais, quer dizer, eu compreendo a posição dele, se investe em educação, talvez essa situação de violência nos jogos, que se gaste tanto dinheiro e depois tem esse resultado negativo. Mas é bom que se diga que esse dinheiro gasto não é do Estado. Esse dinheiro gasto é o clube que bota o ingresso, ontem a renda foi quase um milhão de reais, mas não do Estado, é da venda do ingresso. Da venda dos ingressos. Mas eu não tiro a razão dele, isso aí é o Estado brasileiro, os seus entes, federal, estadual e municipal, tem que realmente investir em educação. Educação é importante, né? Porque isso é o problema básico de educação. Ontem nós pegamos, eu vi com a equipe que estava comigo, cinco pessoas urinando na entrada, já dentro do estádio. Dentro do estádio, urinando no muro, numa parede. Não é admissível isso, isso é educação. Aliás, é mais que educação formal que se dá na escola. Educação familiar, educação do próprio ser humano, para se portar como cidadão dentro de um espaço público. Se cada pessoa, se cada um de nós age como cidadão e ajuda os outros que estão ao nosso redor. Exatamente. Agir como cidadão, certamente alguma coisa muda, as ações ajudam, criam uma sensibilidade nova. Você não vê esse tipo de conduta na Europa, nos Estados Unidos. Você não consegue imaginar um americano indo para um ginásio, ver uma partida de basquetebol ou futebol americano do estádio, urinando no meio, na entrada do estádio. Isso não existe. Agora, Eduardo, o primeiro ouvinte que você citou... A maior fiscalização na estrada, o Armando Oliveira. Na verdade, Armando, nós temos um problema crucial aqui nos estádios. O que é? É a catraca. Nós estamos, eu digo que nós estamos na idade da pedra ainda nessa questão. A tecnologia não chegou ainda. Enquanto nos outros estados, você... Agora, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, você compra o seu ingresso na internet, pela internet, chega lá, é feita a leitura no chip e não tem problema nenhum. E você pode demandar 30 entradas em um minuto que não dá problema. Aqui, conforme vai chegando o horário do jogo e o número de ingressos vai entrando nas catracas, elas travam. Ou seja, então os clubes, em especial o Rio e o Paissandu, têm que providenciar com urgência catracas modernas, as catracas que possam fazer com que o torcedor entre rápido, mas sem travar nada. Porque quando trava, você faz uma fila gigantesca fora. Olha aí, é incrível. E aí, sem isso... Então, você como torcedor pode mobilizar os dirigentes do seu clube, né, para fazer isso. Exatamente, exatamente. É importante a participação popular como cidadão também pode exigir algumas medidas. Exatamente, exige do seu clube que o clube faça esse investimento. O Evandro Brito da Silva pergunta se o procedimento que tomaram contra a violência, quando serão tomados contra os cambistas? Já foi tomado. Já foi tomado. É bom que se diga, Evandro. Eles já foram apenados. E eu espero que isso possa tolir os demais cambistas que estão nos vendo. Depois tem o Getúlio Ferreira. Ele pergunta, para mim o importante é o torcedor saber que tem punição rigorosa e ficar ciente de que todos os atos do mesmo serão de inteira responsabilidade dele. Exatamente. Isso aí, eu acho que o torcedor que ia livremente e poderia fazer qualquer coisa e não seria apenado, agora, antes de fazer, ele vai refletir, antes de praticar um ato como esse. Isso é importante, né, que as pessoas tomem consciência que eles podem agir, podem mudar. É, agir com prevenção. É uma prevenção que você faz. Até porque quem entra no Mangueirão pela Augusto Montenegro já vê que tem os ônibus lá no pátio do Detran. Então ele sabe que se ele não se comportar como cidadão, ele muito provavelmente frequentará lá o juizado. O juizado. Então vamos reverter esse quadro também aqui, né? O jogo do Jaime Passandu, não tem tantos torcedores. A gente vê as pessoas se inflamarem que tossem realmente pelo time. Então precisa que crie essa mentalidade de fraternidade, né, de valorização também, um respeito para quem torce por aquele time e para quem torce pelo outro. Na verdade, o futebol, ele é um esporte. As pessoas devem ir para o momento de lazer, de congraçamento, ainda que exista rivalidade. Agora, se o meu time perde, por isso eu vou sair quebrando o estádio, por isso eu vou sair jogando pau, pedra no torcedor adversário. Não, não são seres humanos. Nós estamos ali para nos divertir e não para fazer guerra, para praticar a desordem. Isso é importante. Construir uma sociedade justa, né? Claro, justa. Onde todos têm o direito de... E cidadã. E cidadã, justamente. Antes do apoio cultural, mais uma vez eu faço a pergunta. Quais as medidas que você acha que deveriam ser tomadas para evitar a violência nos estádios de futebol? Ou se você tem alguma dúvida e queira perguntar ao nosso entrevistado aqui, o promotor de justiça, Domingo Sávio, basta ligar e fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. 4006-9211. Eu espero você no terceiro bloco. Até lá. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. E você que está participando, já fez a sua pergunta, já ligou para tirar a sua dúvida? 4006-9211. 4006-9211. Nós estamos falando, conversando aqui com o promotor Domingo Sávio. Ele está nos respondendo sobre o estatuto do torcedor e sobre o juizado especial do torcedor que começou a ser atuado aqui no Pará, aqui na cidade de Belém, né? A questão da impunidade. Nós estávamos falando no bloco anterior. Muitas vezes as pessoas pensam que não vai acontecer nada, não tem... Então, essa sensação de impunidade talvez leve a atos de violência, sim, a atos de vandalismo, a atos de intolerância. Como é que a justiça tem feito? Na sua opinião, como tem sido a atuação da justiça para reverter quadros, situações como essa, nesse caso da violência. Na verdade, agindo. Tem que agir, porque, como você disse, é a sensação da impunidade que faz com que aquele torcedor que vai ao estádio brigue, atire pau, jogue pedra, leve uma faca, leve o estilete. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer alguma coisa, ele vai sair de lá e vai voltar para a casa dele como se nada tivesse acontecido. Então, eu acho que aplicando o Estatuto do Torcedor, o Judiciário, todos os órgãos de segurança aplicando o Estatuto do Torcedor, eu acho que nós vamos realmente acabar no aspecto do futebol. É bom que isso fique claro. É certo, a menos nessa área, né? É essa sensação de impunidade. Você poderia citar, André, alguns exemplos concretos, por exemplo, nós estamos vendo que tem uma caminhada de 10 anos do Estatuto, em muitos estados, principalmente no Nordeste e Sudeste, da aplicação dessa lei. Há alguns exemplos justamente que mostram que não existe impunidade, que o quadro está sendo revertido, vamos dizer assim. O exemplo é, foi como eu falei anteriormente, a diminuição da violência no estádio e nas imediações em média de 70%, 80%. Então, isso é dado concreto. Um outro dado que quase ninguém para para pensar. A partir do momento da abolição da venda de bebida alcoólica dentro do estádio, o serviço ambulatorial do Mangueirão diminuiu mais de 80%. O serviço, os postos de saúde, o pronto-socorro municipal, os dois em Belém e os outros hospitais diminuíram também acentuadamente o número de pessoas que procuravam. Porque com a bebida, a violência era maior, muitas vezes problemas de saúde mesmo, faziam com que os ambulatórios do estádio e essas casas de saúde recebessem uma demanda muito grande. Então, eu acho que isso é ou já é também um gol positivo, um gol para comemorar sobre esse aspecto. para ajudar, né? Agora, o controle, essa questão, inclusive, um dos que nos falou que é a fiscalização na entrada, né? Por exemplo, a gente vê esse fato que aconteceu no Corinthians, lá na Bolívia, que um torcedor levou um tipo de artefato que não é próprio para se usar. Um sinalizador marítimo. Marítimo, justamente. Essa fiscalização nas entradas dos estádios de futebol não devia ser mais exigente que justamente para colocar em prática esse estatuto do torcedor. Deveria existir uma fiscalização maior ou mesmo uma questão de bebida, que você dizia. Mas, muitas vezes, as pessoas levam na mochila alguma coisa, bebida alcoólica, que tomam durante as partidas. O que é que tem sido feito em relação a isso? Essa fiscalização se tornar mais rígida, como agora nós temos o exemplo da Lei Seca, que diminuiu, né? Graças a Deus, diminuiu. Está diminuindo a violência no trânsito. Está diminuindo a violência no trânsito. Como fazer também nos estados de futebol? Eu acho que é aprimorar a vistoria na entrada dos torcedores. E também acho, Eduardo, que nós temos que proibir a entrada de alguns artefatos como esse. Por exemplo, no próximo reparo, no Rio de Janeiro, nós vamos propor, nós vamos recomendar à Polícia Militar que não deixe entrar nenhum tipo de fogo de artifício. Nenhum tipo. Alguém pode dizer assim, ah, mas tem estalínios, tem estrelinhas que isso nunca... Mas é um produto inflamável. Então, é ali onde passa um produto que aparentemente é inofensivo, pode ser que entre um artefato que produza dano. Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, eu acho que a fiscalização tem que ser maior e proibimos a utilização, a entrada de alguns artefatos desses. Eu acho que a gente pode chegar próximo do desejável. Agora, é impressionante que nós temos pessoas que parecem que eles fazem questão de ver se cola, de enfrentar. É comum nós pegarmos pessoas tentando entrar com bebida alcoólica, apesar de saber que é proibido. É comum você ver ambulante tentando fazer, entrar fora do horário estabelecido e vendendo coisas que não podem em todos os portões. Quer dizer, parece assim que algumas pessoas têm o prazer de desafiar o que está sendo colocado como ordem. Não a ordem pela ordem, mas para que todos possam viver em paz, com cidadania. Isso eu faço questão de colocar esse ponto. Talvez seja também aquela sensação de impunidade, a partir do momento que começam a ter regras rígidas que mostram que não é por aí que as pessoas devem saber se comportar socialmente, vamos dizer, e também num ambiente que aglomera tanta gente, tantas pessoas. Exatamente. Quer ver um exemplo que você falou, eu me lembrei? Ontem nós mandamos dois carros, determinamos que dois carros baixassem o som, porque antes do jogo, você sabe como é hoje em dia, você pega um carro, o cidadão abre o porta-malas e ele tem uma verdadeira aparelhagem lá. E ele bota no último volume, obrigando todo mundo a ouvir aquela música que ele gosta, que no geral é de péssima qualidade. Mas nós mandamos, quer dizer, é isso que você falou, parece que a falta, a sensação de impunidade, a falta de consciência da cidadania, faz com que essa pessoa, que alguns cidadãos levem a arma, levem bebida, botem o sono nessa altura, urinem dentro do estádio, quer dizer, nós precisamos ter consciência, o Brasil precisa evoluir na sua cultura de cidadania. Em relação às torcidas organizadas, que a gente tem visto que muitas dessas situações que acontecem estão ligadas a torcidas organizadas. Qual é o tipo de responsabilidade que os clubes têm em relação a isso, já que a maioria das torcidas são financiadas, vamos dizer, porque o que é que poderia ser feito, promotor, em relação às torcidas organizadas? Porque a gente, se for fazer um histórico dessas atos de violência, de situações de violência, está muito ligado a grupos que estão juntos, defendendo um time ou lutando por um time. Eu queria que você comentasse sobre isso. Eu penso, Eduardo, que os clubes deveriam fazer uma aproximação com essas torcidas, mas uma aproximação para fazer um trabalho de conscientização. Isso não é feito. Pior. Eles, no geral, subsidiam os ingressos. Então, por exemplo, um ingresso que custa 30 reais, eles passam para as torcidas por 30 reais. 30, passam por 15. Sempre a metade. Nós recomendamos, no Ministério Público, que essas torcidas não recebessem ingressos subsidiados, enquanto elas não passassem a existir de direito, não se regulamentassem a sua existência, enquanto não cadastrassem os seus torcedores. Porque isso é uma maneira que você dificulta aquela torcida, primeiro, de ir maciçamente. Não é que nós queiramos impedir que a torcida organizada vá. Não é isso. Até porque elas fazem um espetáculo realmente bonito. O que eu acho que tem que ser feito é o trabalho dos clubes com essas torcidas que os apoiam. Você viu, você falou agora no exemplo do Corinthians. O Corinthians, por uma atitude muito maldosa de um seu torcedor, está proibido de ter os seus torcedores nos próximos 60 dias. 60 dias. Os clubes ingleses, na época dos hooligans, que era uma torcida inglesa muito violenta, que ia para qualquer país fora da Inglaterra e fazia o estrago na cidade. Os clubes ingleses passaram cinco anos sem participar de qualquer campeonato da Europa. Cinco anos. Então, isso responde bem a sua pergunta, dessa questão do relacionamento da torcida com o clube. Se os clubes não começarem a tomar essa consciência de fazer um trabalho de conscientização de suas torcidas, ao invés de só dar o ingresso subsidiado, quem sabe um dia a Hermes Paissandu não pode estar suspensos de competições nacionais e regionais por conta de uma atitude de um torcedor desse. Eu acho que isso é importante, porque ajuda também os clubes, os times de futebol, a prepararem, a ajudar as pessoas a construir uma cultura de paz, de harmonia no esporte que é tão bonito. Agora, nós estamos nos aproximando da Copa do Mundo, situações como essa de vandalismo e coisas assustam muitas vezes. O Brasil não pode exportar para todo mundo, porque agora o Brasil está visado por todos os países do mundo que participarão da Copa do Mundo de futebol. Então, o Brasil não pode exportar essa violência. Não pode exportar essa imagem da impunidade nos estádios de futebol. Agora, é bom que se diga, Eduardo, que eu acho que o Estado e o município poderiam trabalhar melhor. Não é só a repressão pela repressão, a violência, porque esse é um problema muito mais estrutural. Mais amplo. Se você for pegar a maioria desses torcedores que se envolvem em problema, eles são oriundos de uma família desestruturada, com baixíssimo nível econômico, muito baixo, talvez tenha renda per capita de menos que R$ 100,00 mês. Como disse, com famílias absolutamente desestruturadas, sem nenhuma perspectiva de emprego, sem nenhuma perspectiva de estudo. Ou seja, eles veem como uma forma de se mostrar presente na sociedade a torcida organizada como um único viés, como um único caminho para ele dizer, olha, eu estou aqui através da violência. Eu acho que o Estado, o Estado tem um programa que é o Propaz, eu já falei para o secretário de Esporte e Lazer, que o Estado poderia trabalhar isso. Nós temos uma proposta de, em vez de, por exemplo, um desses apenados se apresentar em uma delegacia, no batalhão da Polícia Militar, se fazer um trabalho de inclusão social desse apenado. Apenado, sim. Então, por exemplo, com cursos profissionalizantes, com palestras, chamando a família, quem sabe, que no geral é uma família que é presidida pela mãe, que o rapaz não sabe nem quem é o pai dele. Ou seja, eu acho que nós podemos fazer dessa pena um instrumento de inclusão social, de reabilitação social e não só a pena pela pena. Quer dizer, se o Estado, se o município, se as várias organizações que estão presentes naquela cidade, como escolas, universidades, trabalham essa realidade da educação. Eu acho que nós podemos modificar muito. Pernambuco já faz um trabalho mais ou menos nessa área e tem tido bem sucesso. Então, você pega uma pessoa dessa que não tem perspectiva nenhuma, você volta a incluir, quem sabe ele não vai ser multiplicador para outras pessoas como ele. Depois, aquela questão de lapidar o patrimônio público, muitas vezes quebrando os ônibus, quebrando os vidros. No último repasse, esse seu de ontem, salvo engano, 18 ou 20 ônibus foram quebrados. Quer dizer, no jogo passado nós não tivemos mais nenhum evento como esse. Então, eu acho que, só para concluir, essa questão da inclusão social é fundamental. É uma coisa importante, né? De trabalhar. De trabalhar. Que dicas, talvez as pessoas que estejam nos acompanhando possam se perguntar assim, que dicas que a gente pode, nós como cidadãos comuns, ou como pai de família, mãe de família, estudante, professor, o que a gente poderia fazer em relação à aplicação dessa, né? Para que esse juizado especial do torcedor funcione, para que o estatuto do torcedor funcione, para que as, vamos dizer, as partidas de futebol que acontecem aqui no nosso, aconteçam de uma forma mais, assim, pacífica. E essa harmonia entre Remo e Passandu, no sentido de torcedores que vivem, né? Que torcem pelo seu time, que é tão bonito, não viva em clima de guerra, mas em clima de respeito recíproco. Na verdade, Eduardo, nós torcemos para que o juizado especial nem funcione. Melhor seria, né? Funcione em que sentido? Que não haja nenhum evento, porque se ele não funcionar, haverá paz nos estádios. Agora, enquanto nós não chegarmos a esses números, é muito interessante que os órgãos de segurança estejam atentos para pegar aquele torcedor que não é torcedor, que vai praticar violência, pegue, julgue e aplique a pena e cumpra. E que ele cumpra a pena, que ele seja observado nessa pena, quem sabe até com o trabalho de inclusão social, como eu falei anteriormente. Beliza, um grande abraço. Tem, né? Eu quero agradecer a vocês todos. Talvez a gente não possa responder a todas as perguntas, nem falar de todos os questionamentos que vocês estão mandando, mas a gente agradece bastante pela tua participação. A Beliza, ela diz o seguinte, quer fazer, ela comenta, no repá, retrasado, a filha dela foi apedrejada dentro do ônibus por torcedores que estavam na Augusto Montenegro. E houve fratura. Como ela deve proceder para procurar os direitos dela? Um caso como esse, promotor? Ela pode procurar a defensoria pública se ela não tiver condições de pagar um advogado. Se ela tiver condições, ela pede, contrata um advogado, ou vai na defensoria pública e ajuiza uma ação. Só tem que ver contra quem. Se é o clube mandante, se não me engano, foi o Remo no último jogo. Então pode ser que ela possa entrar com uma ação contra o clube do Remo ou contra quem foi o mandante do jogo. Certo. Ou contra o próprio Estado, que não deu a segurança que poderia dar no trajeto que ela estava percorrendo. Porque tem um detalhe, Eduardo, esse jogo que ela está falando foi num sábado à tarde e realmente foi muito complicado porque você pegou muita gente voltando do trabalho ou indo para o trabalho. Então talvez ela seja, ou passeando normalmente, talvez ela seja um exemplo muito penoso disso, o que é muito lamentável. Lamentável. De qualquer maneira, ela deve procurar esses... Deve, deve. Se ela comprovar que... E não é difícil comprovar, porque o braço é comprovado, não tem problema não. Depois tem a Vânia da Silva do Mar, com um grande abraço. Ela faz um comentário. É torcedora do Remo e está afastada dos estádios, do estádio, no caso do Mangueirão. Depois dessas medidas que estão acontecendo, ela vai poder assistir a um repá tranquila. É também um questionamento que ela faz. Essas medidas realmente fazem com que ela volte a participar? O que é que você acha? O tempo dirá, mas nós estamos trabalhando para isso. Eu quero dizer, Eduardo, que no último Remo e Tuna, jogo de uma só torcida, porque a torcida, como se diz em Belém, torcida da torcida toda cabe numa Kombi, eu fui para o estádio e o vidro do meu carro foi quebrado. Quando eu cheguei lá no estacionamento, duas torcidas do próprio Remo brigaram entre si e o vidro do meu carro estava quebrado. Outro comentário que a gente está quase chegando no final do programa, José Santos, do Comércio, diz, uma das formas de evitar a violência é responsabilizar o clube, os clubes, na culpa que lhes cabe. Exemplo, falta de rigor na venda dos ingressos. Exatamente. Isso é importante. Depois, o Sérgio Costa, ontem a polícia agiu, mas tinha pessoas que empurravam e furavam a fila, que é realmente uma questão cultural. É uma questão cultural, mas eu acho que nós temos o primeiro passo para melhorar isso, porque, Eduardo, nós não podemos, ninguém chega no vigésimo degrau sem passar pelo quinto, pelo oitavo, pelo décimo. Então, eu acho que, aos poucos, nós vamos melhorando. Agora, sem a catraca moderna, nós não vamos evoluir muito na questão do acesso para dentro do estádio. Então, vamos trabalhar, você que é torcedor, você que é cidadão, com os órgãos competentes, também com os times envolvidos, para que agilize esse processo. Exatamente. Promotor, eu queria agradecer a tua participação, deixo uma palavra final que eu quero dirigir. Tenho certeza que nosso telespectador, porque se viu também como um momento de reflexão, que a sociedade toda pode participar. Uma palavra final. Muito obrigado. É um prazer estar aqui na TV Nazaré, televisão que eu mais assisto, que eu gosto de assistir. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui. Quero deixar meu contato aqui, assim que precisar, me farei presente e conclamar o torcedor paraense que volte aos estádios, assim que nós conseguirmos melhorar a segurança, para fazermos essa festa. O Pará faz sempre festas bonitas, faz o Sírio de Nazaré, que é a maior festa, profissão religiosa do mundo, no único dia, e nós temos o Remo Paysandu, que é considerado um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Então, eu espero que em muito pouco espaço de tempo nós tenhamos um futebol em paz. Vamos todos trabalhar para isso, né? Vamos todos trabalhar para isso. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado também. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e pela preferência. E continue acompanhando o Diálogo Aberto, vocês sabem, toda segunda e quinta-feira nós estamos aqui para falar de um tema, do seu interesse e o tema atual. Eu espero você no próximo programa. Até lá!